Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. Hoje pessoal, estamos aqui na Praia Brava de Itajaí para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer mais uma vez aí um vídeo andando de bicicleta pelas cidades, no caso a gente já fez Balneário, já fez Tapema, agora a gente vai fazer aqui a Praia Brava de Itajaí, quem sabe no futuro aí Itajaí também, sei lá Blumenau, Brusque, vai depender de vocês aí falarem se estão gostando ou não do vídeo, tá pessoal? Enfim, hoje a gente vai andar aqui pela Praia Brava de Itajaí mostrar um pouco aí da praia, das obras e da cidade para vocês e mostrar que é possível você andar por quase toda a Praia Brava aqui na ciclovia com segurança. Então se quiser fazer um pedal aí com a sua família, com seus filhos, sua esposa é possível fazer, tá? Tô já pronto aqui, né? Equipado, ó, a máscara tá aqui, ó, antes que vocês me perguntem, tá? Tô usando máscara, só tirei aqui para gravar para vocês. Então, bora aí conhecer a Praia Brava junto comigo aí de bicicleta. Bom pessoal, vamos lá então, iniciando aqui, a gente tá bem aqui no canto sul da Praia Brava, ó, esse aqui é o Mirage Residência, ó, freadimento frente para o mar, a bike tá aqui, ó, já vim lá de balneário pedalando, já deu seis quilômetros e agora a gente vai então, vou levar vocês, né? Eu vou levar vocês para conhecer comigo aqui a Praia Brava, tá? Hoje a GoPro vai ir na mão, tá pessoal? Como é um trajetinho aqui que não tem subida, dá para levar a GoPro na mão mesmo, tá pessoal? A gente vai fazer só a Praia Brava de Itajaí, não vamos fazer a parte ali de cabeçudas, nem a parte do mole e se vocês gostarem desse vídeo aí, deixarem bastante like e comentário, eu gravo a parte 2, mostrando ali cabeçudas, Itajaí, o mole de Itajaí também. Esse pedacinho aqui que a gente acabou de passar uma parte nova aqui, que eles acabaram de fazer, tá pessoal? E aqui inicia a ciclovia, ó, aqui a gente tem o Brava Sushi, que é bem conhecido aqui na Praia Brava, aqui a gente tem outro restaurante aqui, que é o Sorro, acho que esse é o nome, também aqui no início da Praia Brava, aqui também tem uma pousada, que é o Ondas da Brava, e a gente segue pela ciclovia aqui, ó. Hoje está um dia aí meio nublado, como vocês podem ver, queria gravar num dia de sol, pessoal, mas nem sempre dá para pegar dias de sol, tá? Quando a gente já decidiu filmar, então a gente vai filmar assim mesmo, sem sol. Quem sabe aí a gente grave outro dia, no final de semana aí com o sol. Vocês podem ver que não tem muita gente na praia, ó. Porque hoje é uma quarta-feira, tá pessoal? Então não tem muita gente. Já peço desculpa aí para vocês se ficar um pouco de vento aí no áudio da câmera, vou ir bem devagar, mas às vezes o vento atrapalha um pouco, tá? Aqui a gente já está chegando mais ou menos aí um quilômetro ali do início. A gente tem um terrenão aqui da Procave, ó, construtora Procave. E logo ali na frente a gente tem o Brava Beach, que é um empreendimento bem conhecido aqui, que é da construtora FG junto com a Riviera. É o grupo Brava Beach, tá? É o mesmo ali que construiu o Mirage também, que foi da onde a gente saiu filmando. Esse aqui é o Brava Beach, então, pessoal, ó. Um empreendimento bem característico aqui da Praia Brava, foi um dos primeiros resorts, né, residenciais, resorts de luxo da Brava. Aqui tem um plantão de vendas deles, ó, a Brava Beach Group. Inclusive, eles estão construindo a fase 2 lá atrás, tá? Na rua de trás. Quem sabe no segundo vídeo eu possa gravar a rua de trás, que é a segunda rua da Praia Brava, né? Aqui na Praia Brava praticamente só tem três ruas principais, que é a Beira Rio aqui, Beira Mar, uma ali no meio, que eu esqueci o nome, e a Avenida Oswaldo Reis. Ali no fundo também a gente tem a obra da Mendes e Cibara, que é assinada pelo Romero Brito, vocês viram ali. Nunca filmei no canal, mas é um empreendimento também que tá saindo ali de... Acho que tem 15 andares. Lembrando aí, pessoal, que aqui na Praia Brava não se pode construir prédios altos frente mar, então vocês vão ver que todas as obras frente mar, elas respeitam aí, acho que no máximo seis andares, e a Praia Brava é uma das últimas praias aí também que tem uma preservação da Restinga, né? Aqui no litoral de Santa Catarina. Então vocês podem ver que você tem a praia, aí você tem a Restinga, né? E só depois aqui você tem a Avenida Atlântica, ó. E também aqui a gente tem outra obra do Brava Beach Group, ó, que eu falei pra vocês. E a gente tem mais duas torres aqui do Brava Rio, ó, em obras, ó, quer dizer, desculpa, Brava Ville, que é da construtora AF. Como vocês podem ver, ele não é muito alto. Esse é o limite frente pro mar aqui na Praia Brava. Vocês vão perceber também que na Brava a gente tem muito terreno ainda, frente mar, disponível pra construir, que é o caso agora aqui, ó. A gente tem um terreno da construtora ABF e também um outro empreendimento aqui da construtora, um terreno, né, da construtora Robus, Robus, sei lá como é que fala o nome, que mais dois terrenos vazios. Ali tem o Brava Music, que é um outro bairro aqui da Praia Orava. Ali na frente a gente já vai passar pelo estande da construtora Procave, que é uma das construtoras de balneário que constrói aqui em Itajaí. Inclusive é uma das maiores construtoras aqui de Itajaí. É a Procave. Que também constrói em balneário. Mas enfim, voltando ao raciocínio ali, pessoal, vocês percebam que tem muito terreno vazio aqui ainda na Praia Brava. Então ela tem muito ainda pra crescer, tá? Muito mesmo. Eu acredito que não tem nem 50% dos terrenos ainda frente mar ocupados aqui na Brava. Ali ao fundo a gente tem mais uma obra da construtora, da construtora do Bravíssimo ali, né, que é a Tarói, que já tá pronta. A gente tem também um empreendimento da construtora RV, que acabou de começar, ainda tá na parte da fundação. E também a gente tem o Brava Mall, tá? Logo aqui na frente. Acho que vai dar pra ver ali o Brava Mall. Aqui a gente tem outra obra da construtora Robus. Não sei como é que fala esse nome aí, me desculpe. Outro terreno vazio. Lá no fundo também é possível ver então o Brava Mall, tá vendo? Brava Mall e o Brava Home. Brava Home, que já tem vídeo do Brava Home no canal. Vou deixar o link aí pra vocês. É um dos vídeos mais legais do canal, tá? Que fizeram um maior sucesso. O Brava Home aqui, da Procave, ele é o empreendimento de mais alto luxo que tem aqui na Praia Brava. É um home resort, né? Com tudo que você pode imaginar de área de lazer, de... É um resort mesmo, entendeu? Tem até restaurante, tem lavanderia. E ele ainda, se não bastasse tudo isso, é anexo ao Brava Mall, que é o shopping da Praia Brava. Então você consegue fazer tudo ali no Brava Home sem sair de casa. Você tem tudo próximo ali, né, pessoal? Aqui a gente segue, então, pra Praia Brava. A gente já passou da metade da extensão da Praia Brava. Ela não é muito grande, eu acho que tem o quê? Uns 5 quilômetros mais ou menos de orla, nem isso. Esqueci de ver na internet a extensão exata. A gente saiu de lá, a gente tava com 6 quilômetros, agora a gente tá com 8 quilômetros. Então não vai ter nem 5 quilômetros de orla. Porque aquele outro lado ali, Brava Norte, é menor do que a Brava Sul aqui. A Praia Brava, ela é dividida em duas partes, então, pessoal. Brava Norte e Brava Sul. Porque tem um rio, né, uma lagoa aqui no meio, que chama, acho que é Lagoa do Cassino, eu acho, que divide as duas praias. Aqui a gente tá passando na frente do Habitat, que é um clube de praia bem famoso, tipo os clubes que tem em Jurerê lá. Claro que agora não tá funcionando, né, tá na quarentena. E aqui a gente chega, digamos assim, na metade da praia, né, porque é a divisão da lagoa que eu falei pra vocês. Aqui a gente tem um quiosque de praia, né, tem vários quiosques aqui na Brava, tem estacionamento. E aqui a gente chega na lagoa que eu falei pra vocês. A partir desse ponto aqui, você só atravessa de bicicleta. Se você quiser ir pra Brava Norte de carro, você tem que dar a volta lá pela Avenida Oswaldo Reis. E como vocês perceberam, todo o trajeto até aqui tem ciclovia. Bem tranquilo, pode vir com a família, passear e conhecer aí a praia, né. Aqui a gente tem a Lagoa do Cassino, então que eu falei pra vocês, eu acho que é esse o nome, se não for, me desculpem. Olha como é bonito o lugar aqui. Tá vendo que a lagoa, ela vem lá do morro, ó. É bem legal. Isso aqui é tudo área de preservação, tá? Essa parte verde aqui que vocês estão vendo, vai ficar sempre assim preservado. É um terreno particular, mas é área de APP por causa da lagoa aqui, do riozinho que tem aqui. Aí aqui a gente inicia a parte da Brava Norte, que eu falei pra vocês. E a gente vai passar pelo único prédio em obras que tem aqui na Praia Brava Norte. Que é o Bravíssimo ali, ó. E aqui nessa parte a gente tem os clubes de praia, né, que são bem conhecidos ali na... São bem conhecidos pelo pessoal aí que gosta de balada. Aqui a gente tem o Belvedere, tem também o Arung. E tem um outro ali que eu não sei o nome. Vou ser bem sincero pra vocês, eu não frequento baladas, então não sei os nomes direito, tá, pessoal? Mas enfim, a atração do nosso canal é a obra. Aqui a gente vai passar pelo... Eu acho que o empreendimento de mais alto luxo em obras. O Brava Home, ele seria finalizado. A gente pode falar que o Bravíssimo aqui é o empreendimento de mais alto luxo em obras, né? Quando for inaugurado, esse empreendimento aqui com certeza vai se tornar o empreendimento de mais alto luxo do sul do Brasil, tá? Pra vocês terem uma ideia, apartamentos aqui a partir de 10 milhões de reais. Não é pra qualquer um, né, pessoal? Aqui também tem terrenos, tá? Então é possível você construir casas, além de comprar um apartamento. Também tem coberturas duplex aqui, se eu não me engano, chega aí a casa de 25 milhões, a cobertura duplex com piscina. Inclusive, tô devendo um vídeo pra vocês do Bravíssimo aqui. Assim que possível, que a consultora liberar, a gente vai filmar pra vocês, tá? A gente já tá ajeitando aí os pauzinhos pra fazer o vídeo aqui no Bravíssimo pra vocês. Ele ainda tá em obras. Vão ser oito torres, tá? Cada torre tem dois apartamentos por andar e cada torre tem, se eu não me engano, cinco andares, sendo três apartamentos tipo, né? E uma quarta andar, cobertura duplex. Mas eu acho que é isso, não tenho certeza. A gente passou ali antes do Bravíssima pelo Arung, que é um dos clubes que eu falei pra vocês. E aqui na frente a gente tem outros dois clubes bem famosos da Brava Norte, que é o Belvedere e o outro é o Galeras. Eu lembrei o nome agora. Eu acho que é Galeras. Bom, essa é a estrutura aí que vocês estão vendo aí nas imagens. Hoje, claro, tá fechado, né? Quer dizer, faz mais de mês já que tá fechado por causa da quarentena. Mas geralmente é bem movimentado aqui aos sinais de semana. Principalmente à noite, né? Também tem happy hour. Esse primeiro aqui é o Belvedere e esse segundo aqui, ó, tem esse telhadinho aqui. Acho que é o Galeras, é isso mesmo. Galeras Beach Club. E a gente tá quase chegando no final aqui, pessoal, da Praia Brava. Esse vídeo, então, vai ser só esse trechinho da Brava. A gente já tá chegando ali no final. Vou mostrar pra vocês. Parar ali e mostrar a praia também. Inclusive a Brava Norte, que é bem conhecida pelos surfistas daí, tá? O pessoal surfa bastante aqui, não dá pra ver a praia por causa da restinha, que é bem legal também, né? Tudo preservado ali, que legal. Só tem os acessos bem específicos pra praia. Mas, enfim, se vocês gostarem desse vídeo aí, deixar bastante like aí, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Eu vou filmar mais ali a Praia Brava e também vou filmar outros locais aí. Por exemplo, sei lá, centro de Itajaí, quem sabe outras cidades como Brusque ou outras aí aqui do litoral do Vale de Itajaí também. Mas pra isso o vídeo tem que fazer sucesso aí, né, pessoal? Então me ajudem aí, compartilhem, se inscrevam, façam tudo que vocês já sabem aí. Se a gente seguir pela estrada aqui, a gente segue pra Itajaí ali, pra Praia de Cabeçudas. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Então pra vocês, ó. Moçando a praia. Se eu conseguir chegar ali, né, porque com essa bike aqui não é fácil. Vamos indo devagarinho, gente, aí. Não consigo pegar impulso aqui só com uma mão, pessoal. Se eu tô com a sapatilha na bike, não dá. Aqui nesse ponto é bem legal, porque dá pra ver bem balneário Camboriô. Esse deck aqui, ele dá acesso à praia aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui a praia é um pouco mais brava, tá? Eu não recomendo tomar banho aí, principalmente crianças. Só se você souber nadar. É... Porque a praia, como o nome diz, é brava. Esse aqui é o canto do morcego aqui, ó. Tem a parte que o pessoal escala essa rocha aqui, né? E tem umas cordas ali. O pessoal faz rapel aqui. Também aqui é legal pra ver os navios parados aqui. Inclusive tem um ali, ó. O pessoal fica... Os navios ficam ancorados aí na frente aqui, esperando pra entrar no Porto de Itajaí. Porto de Itajaí. Porto de Itajaí tá aqui do ladinho da gente. E lá ao fundo a gente tem Balneário Camboriú com os seus gigantes prédios aí, né? Yacht House, One Tower, Infinity Coast e tudo mais. E essa é a Praia Brava de Itajaí, então, pessoal. É isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrar mais uma vez, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Clica aí em Seja Membro aí, se você puder, pra ajudar o canal. Não esquece. E se quiser comprar um apartamento aqui na Praia Brava, os contatos da Imobiliária Imobile tá aqui na descrição, tá? Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo aí.